Eu gostava de ler um texto, ou dois versículos, são bem conhecidos de todos nós. Toda a gente conhece estes dois versículos, Romanos capítulo 8. Toda a gente sabe isto de cor e salteado, mas eu quero ler. Romanos capítulo 8, verso 31, diz assim. Que diremos, pois, a estas coisas? Quais coisas? Às perguntas que vamos ouvir a seguir, não é? Que diremos, pois, a estas coisas? Quais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que nós vamos dizer disto? Se Deus é por mim, diga lá, se Deus é por mim, quem é que pode ser contra mim? O que é que nós vamos dizer disto? Esta é a pergunta. É que muitas vezes nós citamos o versículo e nós nem nos apercebemos de que nós estamos a ser exortados a dizer alguma coisa a respeito disso. Se Deus é por mim, quem é que pode ser contra mim? Isso dá-nos uma ousadia, dá-nos fé, dá-nos coragem, dá-nos um alento. Ouça, dá-nos uma capacidade de exercer vitória e domínio sobre qualquer outra circunstância da vida. Porque Deus é por nós. Pense nisto. Se Deus é por mim, há alguma dúvida que nós temos de que Deus é por nós? Ele é por nós. Então, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Amém. Quando nós pensamos nisto, irmãos, e nós detectamos de que Deus é por nós, que ele nos deu Jesus e que com Jesus ele já nos deu todas as coisas, então isto muda verdadeiramente a nossa perspectiva de vida. Certamente nós enfrentamos dificuldades, certamente nós enfrentamos dias complicados, certamente nós enfrentamos tempos que não são fáceis, mas deixe-me dizer uma coisa nesta manhã. Se Deus é por nós, há uma decisão que nós podemos fazer. Não desistimos. Diga lá, eu não desisto. Mais uma vez, diga, eu não desisto. Será que todos podem repetir? Eu não desisto. Diga isto com convicção, eu não desisto. Olha, eu vou dizer-vos o seguinte, desistir, ouça isto com ouvidos de ouvir. Desistir, seguramente, tem como garantia não alcançar aquilo que deseja. Eu vou repetir. Desistir tem como garantia não alcançar aquilo que deseja. Ai, eu desejo isto, desejo muito, mas depois desisto garantidamente. Não vai alcançar. Então nós não desistimos. Se Deus é por nós, nós não desistimos. Se Deus me deu Jesus, com Jesus ele me deu todas as coisas, ele já me deu a vitória, ele já me deu a capacidade, ele já me deu a força e a ousadia de enfrentar qualquer obstáculo, de vencer qualquer barreira. Ouça, não é ignorar, é vencer qualquer barreira, porque muitas vezes as pessoas pensam que é ignorando as circunstâncias. Nós não ignoramos, nós vencêmo-las. Nós ultrapassamos as circunstâncias. E nós alcançamos o objetivo de Deus na nossa vida. Nós não podemos esquecer que cada dia que passa, nós estamos mais perto de alcançar o milagre que Deus tem para nós. Hoje estamos um dia mais adiantados. Certo? Então hoje estamos mais perto de alcançar o milagre do que ontem. Agora, o que nós necessitamos fazer para alcançar os nossos milagres, ouça isto com ouvidos de ouvir, irmão. O que nós precisamos fazer para alcançar os nossos milagres é nós recebermos o milagre no dia em que nós necessitamos. E a partir desse dia nós declaramos que é nosso. A evidência irá tornar-se visível. Eu volto a repetir. A evidência irá tornar-se visível. Não adianta nós estarmos a orar um dia por um milagre. E nós declaramos a palavra de Deus. Nós confessamos a palavra de Deus. Nós fazemos aquilo que sabemos que temos que fazer e depois, duas horas depois, estamos a falar tudo o contrário àquilo que nós tivemos a pedir. Que a nossa palavra, que aquilo que nós falamos, não anule aquilo que nós oramos. A Bíblia nos diz para nós retermos firmes a nossa confissão. E qual é a confissão que nós temos que reter firmes? É a confissão que Deus tem a nosso respeito. Essa é a confissão que nós temos que manter firmes. A irmã Sermi dizia nesta manhã que há uma linguagem que o reino de Deus não conhece. A linguagem da incapacidade. A linguagem do não posso. A linguagem do não consigo. O reino de Deus não conhece isso. Mas o reino de Deus conhece uma linguagem. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. O reino de Deus conhece a linguagem. Ele me deu Jesus e com Jesus ele já me deu todas as coisas. Por isso eu posso desfrutar de todas as coisas. Eu posso declarar. Ouça, é uma linguagem que eu posso declarar. O meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, já supriu todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu posso declarar bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que diremos, pois, estas coisas? Se ele é por nós, quem é que pode ser contra nós? Nós temos um caso na Bíblia. Temos muitos. Mas temos um caso na Bíblia que vamos falar um bocadinho nesta manhã. De um homem. Há pelo menos três homens na Bíblia que a Bíblia não imputa nenhuma transgressão. Pelo menos três. Enoque. Diz que Enoque andava com Deus e foi trasladado. Daniel. Em nenhuma parte das escrituras vemos alguma coisa contra Daniel. Diz a Bíblia que nele havia um espírito excelente. E José? A Bíblia também não nos fala nada, nada, nada da vida de José que nós possamos apontar como um erro. Mas Daniel, ele era um homem que foi levado, cativo, para uma outra nação. Mas Daniel, apesar de ser cativo, ele continuou a buscar a Deus com todas as suas forças. Apesar da situação de adversidade que ele estava a passar na sua vida, largando a sua nação, largando os seus costumes, largando os seus princípios, e sendo levado a uma nova nação onde quiseram implantar novos costumes, novos hábitos, Daniel continuava a ser fiel ao seu Deus. E é importante nós aprendermos este princípio. É importante quando nós estamos juntos aqui neste lugar, nós temos princípios de adoração, de louvor, de entrega, de exaltação, mas quando saímos deste lugar e vamos lá para fora, é importante nós mantermos os mesmos princípios. Nós não nos podemos adaptar ao sistema do mundo. Nós estamos aqui para mudar o sistema do mundo. Daniel não se adaptou ao sistema babilónico. Daniel mudou o sistema da Babilónia. Ouça isto com ouvidos de ouvir. Daniel mudou o sistema da Babilónia. Ele não se adaptou ao sistema da Babilónia. Ele mudou. Houve um processo. Houve um caminho. Houve um tempo de luta. Houve um tempo de guerra. Houve um tempo de dificuldade. Houve um tempo de angústia. Houve um tempo de traição. Houve um tempo em que as pessoas se viraram contra ele. Mas ele manteve-se firme. Quando os outros governadores se levantaram contra Daniel para o combater e viram que não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel. A Bíblia diz que não puderam encontrar nada em Daniel para o acusar. Como bom é que nós tenhamos este testemunho? Um amém tímido. Eu volto a repetir. Como bom é que nós tenhamos este testemunho? Que as pessoas que se levantarem contra nós possam dizer. Eu não tenho nada para o acusar. Então vou ter que descobrir alguma coisa lá na sua religião. E então eles foram ter com o rei. Nós conhecemos bem a história. Foram ter com o rei Dario e disseram ao rei. Olha, fazem o édito para que ninguém peça nada a nenhum outro deus. Que ninguém peça nada a nenhum outro homem. A não ser a ti, oh rei. Durante um período de tempo ninguém pode fazer isso. E o rei até se encheu de vaidade. Disse, ah ok, eu acho muito bem. Eu é que posso ajudar. Eu é que posso suprir as necessidades das pessoas do meu reino. E o homem assinou o decreto. Mas a Bíblia nos diz que Daniel continuou a buscar a Deus. Três vezes ao dia. Há decretos no mundo dos nossos dias. Que anulam a palavra de Deus. Ou melhor, tentam anular a palavra de Deus. Mas nós temos que saber uma coisa. O mundo dos nossos dias tem as suas leis que os regem. Mas nós temos uma lei que é acima dessa lei. Ouça isto com ouvidos de ouvir. Há leis que o mundo tem. Há leis que o mundo dita que são exclusivamente contra a palavra de Deus. Então, nós respeitamos essas leis, mas são estas que nós seguimos. Alô? Nós respeitamos essas leis, mas são estas que nós seguimos. A importância de nós colocarmos Deus na nossa vida. De nós termos Deus do nosso lado. E então, como Daniel buscou a Deus, o rei depois que gostava muito de Daniel. E vamos abrir. Eu vou pedir aos irmãos para abrir. Depois vou ler um ou outro versículo. Daniel capítulo 6. Deixem-lhe aberto. Daniel capítulo 6. Deixem aberto aqui, está bem? Como Daniel foi buscar a Deus, agora o rei foi apanhado naquela armadilha que os outros governadores fizeram para apanhar Daniel. E o rei teve que lançar Daniel na cova dos leões. E ao lançar Daniel na cova dos leões, o rei ficou perturbado. E a Bíblia nos diz, ouça bem. No verso 18. O verso 16 eu acho que é muito interessante também. Então o rei ordenou que o trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi o rei que fez esta declaração. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Deixe-me dizer uma coisa aos irmãos. Isto não é nada mais, nada menos, do que uma conversa religiosa. Alô? Era o rei a falar alguma coisa para pôr uns paninhos quentes na sua consciência. Porque na realidade, o rei não tinha assim tanta confiança que o Deus, a quem Daniel servia, o livrasse. No versículo 20, o que é que o rei diz? Oh, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso. Alô? Dar-se-ia o caso. Que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Alô? Então, num lado é, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Por outro lado, será que ele te livrou? Quantas vezes há palmadinhas nas costas. Oh, tem bom ano, meu irmão. Deus está contigo, meu irmão. Oh, Deus está no controle. Nós gostamos muito de dizer isto. Deus está no controle. Oh, a passagem da responsabilidade para Deus, quando nós é que temos que assumir as nossas responsabilidades. Palmadinhas nas costas. E depois, a gente vai vir às corribas. Aquilo é um caso difícil. Se calhar mesmo é, olha, este já era. O rei, oh, Daniel, Deus te livrará. Lançou na cova dos leões e ficou a noite preocupado. Ficou a noite ansioso, porque o rei gostava mesmo de Daniel. Diz no verso 18, que o rei se dirigiu ao palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença os instrumentos de música e fugiu dele o sono. O homem ficou preocupado, porque como resultado de uma decisão sua, agora o seu amigo Daniel estava na cova dos leões. O homem ficou sem sono. Mas sabe uma coisa nesta história? O rei no palácio não dormiu. Daniel na cova dos leões descansou em Deus. Alô? Quando nós temos Deus do nosso lado, qualquer que seja, isso é qualquer que seja a dificuldade que nós estejamos a passar. Por mais difícil que ela seja, nós devemos ter esta atitude de Daniel. Descansar em Deus. Descansar em Deus. Confiar nas promessas de Deus. Confiar naquilo que Deus disse. A Bíblia não diz. Isso é bem. A Bíblia não diz. Mas eu posso imaginar Daniel a pensar naquilo que Deus dizia. Naquilo que Deus disse. Derei ordem aos meus anjos para te livrarem e para te guardarem em todos os teus caminhos. Derei ordem. Deus deu ordem aos anjos para me livrarem. Deus deu ordem aos anjos para me guardarem. Deus deu ordem aos anjos para estarem comigo. Uau! Esta boca dos leões fica fechada porque Deus deu ordem aos anjos. Isto soube eu imaginar. Porque eu creio que um homem de oração é um homem que sabe ouvir também o coração de Deus. Oh rei! Tem bom ânimo rei! Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Sabe o que isso significa? Que os leões tinham a boca aberta para comer. Alô! Os leões não estavam ali mansinhos. Numa noite aqueles leões não ficaram vegetarianos. Eles queriam mesmo comer Daniel. Eles queriam fazer mal a Daniel. Eles queriam destruir Daniel. Os leões tinham tanta vontade de destruir Daniel como tinham os governadores vontade de o destruir. A vontade era igual. Mas quando temos Deus do nosso lado, Deus fecha a boca dos leões e também fecha a boca daqueles que se levantam contra nós. Diga comigo, nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nenhuma língua que se levantar contra mim prospera. Aleluia! 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 Oh, Daniel, dá-se-lhe o caso do teu Deus poder-te livrar da boca dos leões. O meu Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, oh rei. Não cometi delito algum. E agora, aqui o que eu mais gosto em toda esta história, verdadeiramente é o que eu mais gosto. Então, o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova e quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele. Diga comigo, porque crerá no seu Deus. Daniel não cria em Deus só no dia da aflição. Olha, eu vou fazer aqui, dizer aqui uma coisa aos irmãos. Há pessoas hoje que não estão aqui na igreja porque não puderam estar. Mas há pessoas que não estão aqui na igreja porque são preguiçosos. Não estão comprometidos. Ou seja, são preguiçosos. Não estão comprometidos. Não têm Deus em primeiro lugar nas suas vidas, mas nos dias da aflição eles vão aparecer aqui para nós orarmos por eles. Alô? Daniel não vinha a Deus só no dia da aflição. Daniel tinha por hábito buscar a Deus todos os dias. No dia em que tudo estava bem e no dia em que foi lançado à cova dos leões. Ele era um homem que buscava a Deus. Era característica na vida de Daniel. Ele próprio tinha essa consciência. eu não fiz nada de errado diante do meu Deus. Eu não fiz nada de errado perante a ti, oh rei. E Deus enviou o anjo. E o anjo fechou a boca dos leões. E o testemunho é porque creram no seu Deus. Daniel tinha a consciência de que Deus era capaz de o livrar daquela situação. Nesta manhã nós necessitamos abraçar isto na nossa vida. ter a consciência ter a consciência de que Deus é capaz. E Deus quer. Ele é capaz e Ele quer. Se tu quiseres, vem, podes curar-me. Diz eu, se tu quiseres. E Jesus disse, eu quero. Eu quero. Nesta manhã, qualquer que seja a situação na sua vida, meu irmão, qualquer que seja o problema que o irmão esteja a passar, emocional, espiritual, físico, ouça, econômico, qualquer que seja de relacionamento com familiar, de relacionamento com colegas no trabalho, qualquer que seja o problema na sua vida, Deus é capaz e Deus quer. Põe-se a jeito. Busque Deus. E olhe, busque Deus sem ser religioso. Porque quando nós estamos aflitos, nós não precisamos de fazer uma oração de retórica. Alô? Viu bem? Quando estamos aflitos, oh Deus, tu sabes a minha aflição. E quando estamos aflitos, é muito raro a pessoa que diz, eu tenho fé. Porque o dia da aflição é um dia muito doloroso. Oh Deus, eu estou aflito, eu já não sei o que fazer. É sermos honestos. Eu estou aflito, eu já não sei o que fazer, senhor. Mas eu vou depositar a minha confiança naquilo que eu sei, que sei, que sei, que tu és capaz e que tu podes e que tu queres. nem tem mal dizer. Ajuda a minha incredulidade, senhor. Renova-me. Anima-me. Que eu ganho força, senhor. Que a tua palavra venha à minha vida e produza ânimo. Como Davi, eu podia dizer, incendiou-se dentro do meu coração quando eu meditei na tua palavra. Não é quando eu meditei no problema. Não é quando eu meditei na dificuldade. Não é quando eu meditei na angústia. Não é quando eu meditei nas circunstâncias. É quando eu meditei na tua palavra. Quando meditamos na sua palavra, a nossa linguagem é diferente. Quando estamos cheios dos problemas, quando estamos cheios das dificuldades, aquilo que nós falamos é problema e dificuldade. Porque a nossa boca está cheia disso. Aliás, desculpe, o nosso coração está cheio disso. E a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. deixa-me dizer uma coisa muito interessante. Daniel, ele buscou a Deus, ele confiou a Deus, ele foi lançado na cova dos leões, mas ele sabia que Deus estava do seu lado. E agora veja bem, por causa da postura de Daniel, o rei mudou o édito. Nós sabemos a história, não é que os acusadores de Daniel foram eles lançados na cova dos leões. Veja bem, num dia, uma série de governadores, não me lembro quantos eram, mas creio que eram doze, nós também, mas agora não me lembro, uma série de governadores quiseram lançar Daniel e desfazer-se de Daniel. No dia seguinte, ficou Daniel sozinho para governar a nação. porque todos os outros e as suas famílias, os outros e as suas famílias, digam lá comigo, os outros e as suas famílias, prestem bem atenção a isto, o Espírito transmite-se, o Espírito transmite-se, eu vou repetir, o Espírito transmite-se. E quando Deus faz limpeza, faz limpeza completa. os outros e as suas famílias foram todos lançados na cova dos leões e diz que ainda não tinham chegado ao fundo, já tinham os ossos todos esmigalhados. Mas não vamos estar agora preocupados com isso, vamos é pensar naquilo que o rei fez. O rei alterou o édito e eu gosto tanto disto. da minha parte, verso 26, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio, digam comigo, em todo o domínio, e este ano é um ano de domínio para nós, em todo o nosso domínio, ouça bem, em todo o nosso domínio, nós decretamos aquilo que queremos. Em todo o domínio, disse o rei, do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Diga lá comigo, o Deus de Daniel. O rei podia ter dito o meu Deus, mas a referência não era o Deus do rei Dario, a referência era o Deus de Daniel. Daniel marcou a diferença e eu quero encorajar os meus amados irmãos a marcarmos a diferença este ano na nossa vida. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu sei e eu espero que ninguém vai ficar nem magoado nem ofendido, mas se eu não disser, nós não podemos aprender, está bem? Eu sei, portanto, não é nenhuma piada, não, é ensinar. muitas vezes nós deixamos de vir à igreja. Eu sei porque os irmãos me dizem, são os irmãos que me dizem, portanto, eu não descobri isso, os irmãos é que me dizem, mas agora eu quero ensinar-vos. deixamos de vir à igreja por causa da família. Mas a família que não tem Deus, a única referência que tem de Deus é o nosso Deus. É o Deus do Paulo, é o Deus da Maria, é o Deus da Paula, é o Deus da Lourdes, é o Deus da, agora esqueci o seu nome, da Inês, os irmãos percebem, a única referência que a família tem é do nosso Deus. E se a referência que eles têm do nosso Deus e nós abdicamos do nosso Deus para estar com o Deus deles, alô, eu quero encorajar-vos, quando tem a família, a família é que venha, se não quer ver que fiquem, que a gente vem e depois vai cuidar deles a seguir. É um conselho que eu vos dou, não posso obrigar ninguém é só um conselho. Sabe para quê? Para que marquemos a diferença. Daniel marcou a diferença. Daniel tinha uma desculpa muito boa para não orar, ou não? Alô? Ah, foi o rei que disse, ó Deus, é só um tempinho, é só um tempinho, guarda isso aí, mas eu continuo a amar-te, senhor, mas é só um tempinho. Mas ele não não deu um tempinho. Ele fez aquilo que era certo fazer. posso ouvir um amém? Amém. O Deus, isto é bem, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio jamais terá fim. Diga comigo, ele livra, ele salva, ele opera milagres, ele opera maravilhas, uau, ele opera sinais, ele livrou Daniel, aleluia, aleluia, da boca dos leões. O rei continuava a focar-se no Deus de Daniel. O Deus de Daniel é que é o Deus vivo, o Deus de Daniel é que é o Deus que cura. Oh, meus irmãos, irmãos sabem isto, quando as pessoas estão aflitas, as pessoas vêm e têm connosco, ora lá, o teu Deus, não é o que as pessoas dizem, ora lá, o teu Deus. E nós devemos fazer isso com muita alegria, uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, mesmo que eles venham a nós como quem pensa que vai à bruxa. Porque há muita gente que se aproxima de nós como se fossem à bruxa e a bruxa dá umas mesinhas para ficarem bem. Só que na bruxa paga uma consulta e a nós é tudo gratuito. Então, olha, se há de ir à bruxa, vamos aqui. É verdade, olha que é verdade, há muita gente que vem ter connosco pensando que está a ir à bruxa. Mas porque nós marcamos a diferença. A bruxa não tem nada para dar, mas nós temos para dar o Deus vivo, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que opera maravilhas no céu e na terra. O nosso Deus é capaz. 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 Aleluia! Ele tira-nos da depressão, Ele tira-nos da angústia, Ele tira-nos da escassez, ouça, Ele tira-nos, Ele tira-nos do domínio impróprio, Ele coloca-nos e transporta-nos para o Seu reino para nós dominarmos. Nesta manhã, eu falo a esta igreja, por demais, eu sei bem, tempo demais, temos ficado cativos. O cativeiro termina hoje, aqui e agora, aqui e agora, agora, agora é, diga comigo, agora é, o tempo do cativeiro desaparecer. eu sei que há irmãos que lutam por finanças ano após ano, ano após ano, dificuldades ano após ano, lutas ano após ano, traz cansaço, traz depressão, tira a fé, já não se sabe o que se fazer, as pessoas já falam mais dos problemas, das dificuldades, das lutas, do que aquilo que é confiar no Deus da abundância, no Deus da provisão, ouça, o cativeiro termina agora, agora, para sim, para mim, agora, termina o cativeiro. Quatrocentos anos, o povo de Israel em cativeiro, no Egito, e trabalhavam, e quanto mais trabalhavam, mais massacrados eram. Mas numa noite, diga, numa noite, uau, numa noite, as pessoas não gostam de trabalhar de noite, a noite fala de escuridão, a noite fala de trevas, a noite fala de problemas, a noite fala de angústia, ouça, a noite fala de separação, numa noite, a glória do Senhor se manifestou, e o povo de Israel saiu do Egito, e trouxe consigo as riquezas dos egípcios. Numa noite, eles deixaram de estar cativos, para ficar livres. semana passada falámos nos derrepentes de Deus, há um derrepente de Deus para si e para mim, no dia que se chama hoje, o cativeiro já era. Diga comigo, Deus é capaz. Diga mais uma vez, Deus é capaz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por mim, tem ousadia de olhar para o problema, para a dificuldade, para a situação que o irmão está a passar, seja ela qual for, tem ousadia nesta manhã para dizer, se Deus é por mim, o que é que tu és contra mim? Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. Uau! A Bíblia diz, tende fé em Deus. Escuta isto com ouvidos de ouvir, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que se alguém disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, diga comigo, e não duvidar, em seu coração, uau! Mas crer que aquilo que diz, diga, crer, que se fará, aquilo que diz, lhe será feito. Lhe será feito. Como é que nós podemos crer em nosso coração as coisas? É examinando o nosso coração. É colocando a palavra no nosso coração. É sabendo o que a palavra diz, a nosso respeito. Amém? É só com isso, só dessa maneira, é que nós podemos experimentar o livramento que a palavra nos garante. Diga lá comigo, conhecereis a verdade? E a verdade? vos libertará. Jesus é verdade. Conhecemos Jesus e Jesus nos liberta. Amém? Amém? Mas agora há outro passo. Conhecemos Jesus e Ele nos livrou. Ele nos libertou. Mas agora Ele fez mais do que isso. Ele nos colocou nele. E agora nós estamos em Jesus, mas estamos em Cristo. Cristo alguma vez teve necessidade de alguma coisa que não tivesse resolvido a situação? Quando Ele quis pagar o imposto, mandou Pedro pescar e teve o dinheiro para o imposto. Alô? Não é preciso ninguém manifestar. Se quantas vezes na vida já quisemos comprar algumas coisas, já quisemos pagar algumas coisas e não tínhamos dinheiro para isso. estamos em Cristo. Devemos encher o nosso coração. De nada temos falta, porque nós confiamos nele de todo o nosso coração. Daniel foi liberto porque ele crera no seu Deus. Diga comigo, Daniel foi liberto porque ele crera no seu Deus. Não se distraiam. Prestem atenção, irmãos. Daniel foi liberto porque crera no seu Deus. Nós somos libertos porque nós cremos no nosso Deus. Nele estamos. Nele respiramos. Nele nos movemos. Nele andamos. E é nele que nós alcançamos a vitória sobre todas as coisas. A importância. A importância. A importância. De nós termos Deus do nosso lado. E de nós aprendermos a linguagem de Deus. Tende fé em Deus. E se alguém disser a este monte, é um monte, é uma montanha, é uma dificuldade, é uma situação de adversidade, fale para isso. Não ora a Deus para Deus tirar o monte. Não ora a Deus para Deus tirar o problema da sua vida. Oh, Deus, vem e tira isto de mim. Não. Ora a Deus por outras pessoas, para o livramento de outras pessoas. Ora a Deus pela graça, pela vida, pela saúde. Faça tudo isso com louvor, com ação de graças, com gratidão a Deus, relembrando aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas nesta manhã, para os problemas, para os montes na sua vida, não ora a Deus. Fale. fale a esse monte. Fale a essa circunstância. Fale a essa dificuldade. Fale para o problema. Eu te digo, sai daqui. E não duvide no seu coração. Sabe porquê? Vai-se fazer o quê? Vai fazer-se o quê? Vai fazer-se o quê? O que dizemos. Obrigado. Minha mulher vai ter direito a um caramelo no próximo fim de semana. Vai fazer-se o que dissermos. Aquilo que o irmão necessita. Fale. Fale. Não fique em silêncio. Determine. Declare. Ouça. Determine. Declare. Declare. Irmão, está cheio da palavra. Garantidamente não irá declarar nada contrário à palavra. Amém? Amém? Está cheio da palavra. Fale o mundo. Fale a circunstância. Fale a adversidade. E isso desaparecerá da sua vida. O meu Deus é capaz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho popou. Antes o entregou por todos nós. Como é que não nos dará também com ele todas as coisas? Ele nos deu Jesus. Com ele, ele nos deu todas as coisas. Amém.